A casa é um aninhado com a luneta E o G3 é um babando óleo Avisa que é a tropa do Guedes Firma rica é o lugar mais que o petróleo Disposição nós tem de sobra E de sobra também nós é inteligente Trabalha com quilo também Tonelada trabalha com as armas Trabalha com a mente Mochila lotada de peitinho E o R da na bandoleira E se eles tentar pegar o mano é bala Sim, com certeza Então bota o hipico pra pista E mantenha o quadrado montado Se eles tentar pegar o mano Guedes E se eles tentar prestar no Anaia Pode avisar E se eles tentar pegar o mano Guedes E se eles tentar prestar no Anaia Pode avisar E se eles tentar pegar o mano Guedes E se eles tentar pegar o mano Guedes Mano Guedes apertou o gatilho E a noite virou dia Deixou o aremão fodido Com um porcento de vida Essa é a tropa do Anaia Os menores são pobre e mágico Bota a cara no SG Que tu vê o G cuspindo um alento Essa é a tropa do Anaia Os menores são pobre e mágico Bota a cara no SG Que tu vê o G cuspindo um alento Avisa pros polícia Os terceiro safado São bolsa luta dois É condomínio fechado Essa é a tropa do Anaia O screen é forte e mente A tropa tá na pista Essa é a quadrilha do Dennis A casa é um alinhado com a luneta E o G3 é um babão no óleo Avisa que é a tropa do Guedes Firma rica é o lugar mais que o petróleo Disposição nós tem de sobra E de sobra também nós é inteligente Trabalha com quilo também Tonelada trabalha com as armas Trabalha com a mente Mochila lotada de peito E o R da na bandoleira E se eles tentarem pegar o mano É bala Sim, com certeza Então bota o hibico pra pista E mantenha o quadrado montado Se eles tentarem pegar o mano Guedes Ah E se eles tentarem Braxar no Anaia Pode avisar E se eles tentarem Braxar no Anaia Pode avisar E se eles tentarem Braxar no Anaia Pode avisar E se eles tentarem Pegar o mano Guedes Ah Mano Guedes apertou o gatilho E a noite virou dia Deixou o aremão fudido Como um porcento de vida Essa é a tropa do Anaia Os menor são problemático Bota a cara No SG Que tu vê os G cuspindo um alento Essa é a tropa do Anaia Os menor são problemático Bota a cara No SG Que tu vê os G cuspindo um alento Avisa pros policia Os terceiros safados São bons a lutadores É condomínio fechado Essa é a tropa do Anaia Os que é fortemente A tropa tá na pista Essa é a foda Ilha do Dennis